Olá, você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Judócas gaúchas ganham medalhas de bronze no Campeonato Mundial Júnior de Judô disputado em Portugal. Farrapos bate charrua em Porto Alegre e conquista o seu 12º Campeonato de Gaúcho de Rugby. Maratona de Pelotas mobiliza a Zona Sul do Estado neste domingo. TV Esportes está começando. Muito bem, muito bem. Educação por meio do esporte. Celeiro que revelou Daiane dos Santos para o Mundo. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo é uma das maiores referências em ginástica do país. Artística, rítmica ou de trampolim, a prática esportiva no set é gratuita e mais da metade das vagas é para quem está na escola pública. Educação física que, para os pequenos, é uma divertida brincadeira. Eles saltam, rolam, fazem acrobacias. É aula de ginástica e momento de diversão. Eu acho um esporte legal porque tu vira bastante, é um esporte bem, tipo assim, que tu se movimenta bastante. É difícil, mas é um esporte para conseguir fazer tudo, né? O que tu acha mais legal de fazer ginástica? É pular. Quais são os aparelhos que tu acha mais legais? As asimétricas e a trave. E o solo. Além de ficar forte, eu me divirto muito e é legal fazer. Para as crianças tudo é uma grande brincadeira, só que misturada com desafios físicos que estimulam a coordenação motora e múltiplas habilidades. É educação através do esporte. Ainda é uma diversão para eles, mas ao mesmo tempo o lúdico vai introduzindo as questões de desenvolvimento motor e isso é muito importante para as crianças. Elas conseguem fazer todas as habilidades motoras básicas. Então elas servem inclusive de base para outros esportes, pela diversidade muscular e pelos aparelhos. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo já revelou atletas como Daiane dos Santos, primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Mundial. O espaço é referência em ginástica. Desde 2021 oferece aulas em três modalidades, ginástica artística, rítmica e de trampolim. As atividades são resultado de um edital de ocupação patrocinado pelo governo do estado. Por regra, pelo menos 60% dos inscritos precisam ser de escolas públicas. E o 40% são aquelas crianças da rede particular, pessoas que têm condições de pagar, vêm, vão fazer as atividades também. E esse dinheiro é revertido para as melhorias dos espaços aqui. Esse link com a escola e com a rede pública dá a oportunidade a essas crianças se tornarem um atleta no futuro. Quando eu crescer eu quero ser ginasta. Mas também tem quem se dedique a outros esportes. A gestão das aulas é feita por federações esportivas. No ginásio de lutas hoje nós temos a parceria com a federação de judô, a federação de maitai, kickboxing e com a federação de boxe. Que para a nossa satisfação estão com todas as vagas praticamente lotadas de crianças praticando esporte. E o estado podendo financiar isso de uma maneira bem criativa. Que foi o edital de ocupação que a gente fez aqui nos ginásios dos sete. A gente tenta trabalhar bastante coordenação motora. A parte física deles, a parte de cardio pulmonar também, alongamentos. É uma ferramenta de inclusão muito boa. Então a gente tenta dar uma disciplina para eles, mostrar o valor que tem o professor. Os benefícios são muitos. Como a gente desenvolve a parte da lateralidade, a parte motora da criança. Além disso, a parte filosófica do judô por seu março marcial e também a questão da disciplina. Bastante respeito, aprender como cair. Caso eu for andando de bike, eu conseguir cair direito e não me machucar. Eu acho que esporte é importante não só para a educação, para tudo, inclusive para a saúde das crianças. Ainda deixa algumas lições. Hoje a gente vence, né? Mas amanhã a gente pode perder. Mais de 700 crianças e adolescentes de 5 a 16 anos participam das atividades esportivas do sete. E independentemente da modalidade, a diversão e o aprendizado são garantidos. Ah, eu acho muito bom. É muito legal. A gente treina e a gente cresce para a vida. Música Na Universidade Federal de Santa Maria, um projeto criado em 2018 oferece atividades gratuitas voltadas à prática de exercícios físicos para a comunidade. Confira na reportagem da TV Campus. A vista até parece em movimentos leves. Mas olha, são eles os responsáveis pela saúde da Dona Helena. Ela sofre de doenças reumáticas e diabetes. Há alguns meses decidiu encarar a piscina como uma forma de tratamento. Artrite, artrose, diabetes. Só isso. Mas só isso, né? Mas tem que controlar tudo. Quando eu vejo a diabetes, há 200 e poucos. E o amor pela prática é tanto que nem as dores param Dona Helena. Pelo contrário, como ela mesma gosta de lembrar... Não paro o dia inteiro. Como é, eu trabalho e às vezes vou lá e planto flor, e planto, e capim, uma criatura medonha, né? Mas que coisa boa, gente, assim, né? Que olha que tá muito lá numa cama. Já esta senhora foi diagnosticada com fibromialgia em 2021. Os sintomas começaram com uma dor no pescoço. Aí eu ia estender uma roupa, quando eu via, caía da mão. Aí eu fazia exame, não dava nada, e o mesinho que era coluna. Tanto que eu tomei remédio, injeção pra coluna, um tempão. Foi através da internet que ela descobriu os sintomas da doença. Fui direto pra OPA. Tanto que eu chegava lá, os médicos, o cara da portaria já dizia, Ah, dona Lena, tá aí de novo. Foi através da internet que ela descobriu os sintomas da doença. Fui direto pra OPA. Tanto que eu chegava lá, os médicos, o cara da portaria já dizia, Ah, dona Lena, tá aí de novo. Fiquei conhecida, né? A fibromialgia é uma das doenças reumáticas mais comuns. A síndrome crônica afeta músculos, cartilagens, tendões e ligamentos, causando rigidez e dor intensa. A fibromialgia é uma dor que, grosseiramente, a gente diz que ela anda pelo corpo, né? Então, é uma dor difusa, não tem o lugar que não doa. E olha, embora a fibromialgia não tenha cura, o tratamento ajuda a controlar o avanço da doença e a aliviar os sintomas. E um dos tratamentos é justamente esse, na água, a hidroterapia. Exercícios assim oferecidos por um projeto aqui da UFSM, incentivam a liberação de substâncias naturais do corpo, que promovem a sensação de bem-estar. O Pró-Saúde é fruto da parceria entre a UFSM e a Prefeitura. Uma das modalidades do projeto é a de reumáticos e dores crônicas. A iniciativa possui ainda outros 12 grupos, como musculação, alongamento, corrida e até grupo de gestantes. A hidroterapia age como um tratamento complementar ao tradicional. Então, os exercícios não só aeróbicos, tá? Aqui a gente tem alguns aeróbicos, que seriam aquecimento, e depois a gente passa para a etapa de exercícios mesmo, de fortalecimento e resistência muscular, certo? Que é para ganho de força. Esses são os exercícios mais indicados para a população que tem dor crônica, ou com algum tipo de dor. Então, a gente foca nesse tipo de exercício, e nas sextas-feiras a gente tem essa dinâmica mais de grupo, que eles trabalham em grupo. E na quarta-feira é atendimento individual. Cada um tem um terapeuta e aí foca especificamente na sua dor ou na sua queixa. Para participar do projeto, é necessário ter o laudo médico com a classificação internacional da doença, além do atestado para atividade na piscina. O projeto realiza duas avaliações com os participantes, uma no início do semestre e outra ao final. Para mais informações, acesse as redes sociais do Pró-Saúde. Atividades físicas, como a ginástica e o pilates, são alguns dos maiores aliados na prevenção, combate e até reversão da dor nas costas, um dos incômodos mais comuns para quem passa a maior parte do dia sentado. Acompanhe a reportagem da Dalva Bavaresco. Neste estúdio de pilates, as dores na coluna são a reclamação mais comum. A maior procura do estúdio, realmente, são dores na coluna. Eu diria que dor lombar é o carro-chefe e as dores cervicais, muito em função de dores do trabalho, bem laborais mesmo. É uma dor que acomete ou vai acometer oito a cada dez pessoas no mundo, conforme a estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, dados do IBGE e do Ministério da Saúde apontam que 27 milhões de adultos sofrem com dores na coluna, o que corresponde a quase 20% da população nacional. A Teresinha também faz parte dessa estatística, mas conseguiu aliviar o desconforto com a atividade física. Há 16 anos, ela aderiu ao pilates e comemora ótimos resultados. Fortalecimento da coluna, eu sinto mais forte, sinto, por exemplo, a minha coluna cervical, já não sinto quase dor. Antes eu sentia muita dor, chegava a dar enxaqueca por causa do problema da cervical. O pilates em si, por trabalhar alongamento, fortalecimento, redução de estresse, por que não, acaba contribuindo e muito nesse combate às dores. Principalmente na questão de mobilidade, do próprio realinhamento da postura. Mesmo quem tem problemas prévios, como hérnias na coluna, pode fazer pilates adaptando o tipo de exercício. Muitos começam a atividade justamente por orientação médica e tem aluno de todas as idades, mas por motivos diferentes. Entre os mais jovens, o fisioterapeuta observa que a tecnologia está por trás de muitos problemas. Hoje em dia, com celulares, tablets e computadores, influenciam muito na questão da coluna cervical. A interiorização da cabeça, rigidez, tensão. E nas pessoas mais velhas, em função mesmo de hipomobilidade, de desgaste da coluna, da própria atividade laboral durante a vida ativa que teve. Então, as duas coisas se complementam. Para prevenir, a dica é alongar, cuidar a postura, evitar ficar muito tempo na mesma posição e, claro, fugir do sedentarismo. A Teresinha admite que o pilates não foi um amor à primeira vista. Confesso que no início eu detestei, porque tinha que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, aos poucos, eu fui começando a gostar, começando a sentir os efeitos no meu corpo. Hoje, ela não larga por nada. Acha o exercício criativo, menos monótono que a musculação e ainda avalia que ganhou concentração e flexibilidade. Estaria aí a chave para tanta vitalidade às vésperas de completar 80 anos? Olha, quanto mais idosa a pessoa é, mais ela precisa fazer pilates. Porque ela melhora muito a qualidade de vida e eu acredito que ela prolonga também a vida da gente. Eu acredito nisso. Campanato Mundial Júnior de Judô. Das quatro medalhas conquistadas pelo Brasil em Odivelas, Portugal, duas foram para atletas do Grêmio Náutico União. A cearense Katia Alves venceu três das quatro lutas que fez e faturou o bronze no peso pesado para atletas com mais de 78 quilos. O caminho para a medalha começou com vitória segura sobre a Uzbek Moklaruin Tukta Mischew. Nas quartas de final, veio o revés para a japonesa Miki Mukonoki, por Ipon, e Katia foi para a repescagem. Na chave de cima, a outra brasileira inscrita, Enia Pires, teve o mesmo desempenho vencendo a primeira luta sobre Kanaropreti Kaur, da Índia, por Ipon, e parou na sul-coreana Yeongi Lee. Com isso, as duas brasileiras se encontraram na repescagem para definir quem iria à disputa pelo bronze. Elas treinam juntas na União de Porto Alegre. Katia levou a melhor e foi para a disputa por medalha. Na luta final, ela dominou a italiana Tiziana Marini, marcando um azare no início do combate e finalizando a adversária com imobilização até o segundo azare. Katia fala sobre a conquista do bronze. Eu acabei de ser terceira colocada no Mundial Júnior aqui em Portugal e eu queria passar para agradecer a Deus, a minha família, ao meu clube, por todo o suporte, todo o apoio, a CBJ. Muito obrigada e eu queria agradecer também a torcida de vocês. E esse é meu primeiro Mundial e também minha primeira medalha em mundiais. O judô brasileiro fechou o campeonato mundial com medalha por equipes. No domingo, a equipe brasileira venceu três dos quatro confrontos. A medalha de bronze veio com vitórias sobre Hungria e Holanda nas oitavas e quartas de final, respectivamente. O Brasil só parou no favorito Japão na semifinal e derrotou o Azerbaijão na disputa pelo bronze. Vamos aí, agora é um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente vai falar de bola oval. Farrapos mantém hegemonia do rugby gaúcho com a conquista do 12º título estadual seguido. A final do Campeonato Gaúcho da modalidade foi realizada na tarde do último sábado na Sociedade Ípica Porto Alegrense, na zona sul da capital. Frente a frente, estiveram os dois times mais tradicionais do estado, o Farrapos de Bento Gonçalves e o Charrua de Porto Alegre. Com o campo bastante pesado por causa das chuvas das últimas semanas, a decisão foi extremamente disputada. Mas quem se deu melhor foi o Alve Verde da Serra, que venceu por 15 a 0, pontuação obtida ainda no primeiro tempo. No período final, a equipe de Porto Alegre bem que tentou uma reação. Passou a controlar a maior parte das ações ofensivas e esteve perto de marcar em algumas situações. Mas no final, prevaleceu o paredão defensivo do adversário. Com a conquista do gauchão deste ano, o 12º consecutivo, o Farrapos garantiu um lugar na Copa do Brasil de Rugby de 2024, competição que junta os campeões estaduais e regionais da modalidade no país. Basquete, disputada em Passo Fundo no norte do estado, a primeira edição Copa KTO foi vencida pelo Vasco da Gama do Rio de Janeiro. A equipe do Caxias do Sul ficou em segundo lugar no quadrangular final. Os cariocas ficaram com a taça ao vencer o Caxias do Sul Basquete na terceira e última rodada disputada no clube comercial. Com a derrota, por 72 a 65, a equipe da Serra fez uma campanha com duas vitórias e um resultado negativo. O primeiro quarto terminou com vantagem dos cariocas, 21 a 19. No segundo período, o Caxias Basquete conseguiu uma reação e a virada aconteceu. O time foi para o intervalo na frente, 36 a 32. Na volta do vestiário, os comandados de Rodrigo Barbosa abriram seis pontos de diferença, 55 a 49. No entanto, na última parte do jogo, o Vasco conseguiu uma virada espetacular e conquistou o título, 72 a 65. União Corinthians de Santa Cruz do Sul e Cruzeiro de Belo Horizonte também disputaram a taça. Os gaúchos não venceram nenhuma das três partidas disputadas. A temporada 2023-2024 do Novo Basquete Brasil começou ontem, mas os dois representantes gaúchos só estreiam na outra semana, dia 24, no maior clássico regional, Caxias vs União Corinthians. O time de Santa Cruz do Sul já contratou nove reforços para a temporada. E Pelotas cedia neste domingo a primeira maratona do município, o assunto que discutimos esta semana com o diretor do Sesc Pelotense, Luiz Fernando Parada. Acompanhem conosco. Bom dia, Luiz Fernando. Muito obrigado pela gentileza, nos acompanhar e nos atender aqui no TVE Esportes. Tudo pronto? Qual é a expectativa? As inscrições estão encerradas. Bom dia mais uma vez e muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, assim, um grande evento para a cidade de Pelotas, para a região e para o Rio Grande do Sul, que é a primeira maratona que o Sesc vai estar realizando em Pelotas, uma maratona com a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. E, realmente, as inscrições já estão encerradas, encerraram ontem às oito horas. Temos, então, de dois mil participantes nessa primeira edição. Bacana. Em várias distâncias, porque, na verdade, a gente vai fazer a primeira largada, que vai ser às seis e meia da manhã, é a maratona e a meia-maratona, que vai ser os 42 quilômetros e os 21 quilômetros de distância. Depois, às oito e meia da manhã, tem uma segunda largada, que aí é as distâncias de dez quilômetros e cinco quilômetros. E, por último, uma caminhada recreativa para aquelas pessoas que ainda não praticam a corrida de rua poderem dar uma caminhada pelo centro histórico de Pelotas. E uma coisa que é muito interessante a gente falar é que o nosso percurso da maratona, que é a atividade principal, tem umas características muito importantes para o maratonista, para o atleta de corridas, que a cidade de Pelotas, para quem conhece, é uma cidade muito plana. Então, os 42 quilômetros praticamente é numa planície. tem, sei lá eu, cinco, tem uma subida da Ponte do Laranjal e mais outras poucas. Então, é uma característica de muito plano, assim, o terreno, onde beneficia o atleta que vai fazer os 42 quilômetros, os 21 quilômetros, na questão de relevo da cidade. Outra coisa que é interessante a gente falar, é que a gente, a largada da maratona vai ser no entorno do mercado público municipal, que é um prédio histórico aqui da cidade, bem na parte histórica de arquitetura, enfim, da cidade, próximo aos hotéis, então, facilita o atleta que vem de fora chegar até o ponto de largada. E tem a característica que nós vamos sair, então, do centro histórico, a maratona, né? E ela se dirige até a Praia do Laranjal, que é uma praia belíssima. Para quem não conhece, já convido a todos a virem aqui, conhecer o Laranjal. Então, o maratonista vai ter a oportunidade de ir até a Praia do Laranjal, né? Tem ali um percurso de uns quatro quilômetros, eu acho, na beira da lagoa, retorna para a cidade e vai percorrendo os bairros, né? Os bairros passam pelas Trezendas, pela Dom Joaquim, que são avenidas largas, né? Então, é um percurso muito bonito. Depois vai lá no bairro Fragata, para quem conhece Pelotas, né? Então, ele... E outra característica importante da nossa prova é que vai ser 42 quilômetros numa volta só, né? Que em algumas cidades, enfim, algumas maratonas, a pessoa dá duas voltas de 21 quilômetros, né? Mas aqui a gente fez questão, né? E agradeço aqui a Prefeitura Municipal e todos os órgãos que estão nos apoiando, no Exército, Brigado Militar, Bombeiros, Política Rodoviária Federal, que a gente vai conseguir proporcionar que o atleta faça os 42 quilômetros sem repetir algum trajeto, que às vezes se torna meio monótono, né? Assim, você tem que passar duas vezes no mesmo ponto. Então, é uma prova muito atrativa, né? Nessa característica de plana, de fazer uma volta de 42 quilômetros, 195 metros, né? Que é o percurso da maratona. E também a largada e a chegada, como é no Centro Histórico de Pelotas, no Mercado Público Municipal, nós estamos montando uma grande estrutura no entorno do mercado, onde o atleta, para largar e depois, na chegada, vai ter ali a condição de massagistas, fisioterapeutas, um posto médico, que a Santa Casa, em dizer, e de Pelotas vai estar nos apoiando, levando cardiologistas, enfim. Então, é uma grande estrutura que, claro, a gente faz esse posto médico com a torcida que não precisa usar, né? Certamente. Bom, então Pelotas realizando aí no próximo domingo, dia 15 de outubro, a primeira maratona de Pelotas. Bom, o público geral na cidade vai acompanhar, mas é possível, vai acontecer a transmissão para o YouTube, transmissão online, vai ser possível acompanhar também público fora de Pelotas? Vocês pensaram? Nós vamos estar transmitindo via YouTube do Sesc a maratona, né? Então, claro que com uma preferência sempre dessa transmissão ao vivo do líder da maratona, né? Então, o atleta ou o atleta, líder da maratona vai ser acompanhado e ali dentro dessa estrutura que nós vamos montar no Largo do Mercado, nós vamos botar um telão de forma que as pessoas que estiverem lá, apoiando ali naquele momento ali no mercado público, vão poder acompanhar. Tenham a oportunidade de acompanhando o líder e vendo... E o Pelotão da Frente. O Pelotão da Frente. Exato. Uma coisa muito bacana. Vai ter um telão LED ali para estar acompanhando e algumas tomadas também ali do ambiente da largada, da chegada. Maravilha. Essa transmissão vai ser muito bacana e já convido a todos que não poderem vir a Pelotas que nos sigam lá nas redes sociais do Sesc. Show de bola. Primeira maratona de Pelotas acontecendo aí no próximo domingo, dia 15 de outubro. Primeira partida, né? O Pelotão ali a partir das seis e meia da manhã. Luiz Fernando Parado, diretor do Sesc Pelotas, muito obrigado. Sucesso no evento aí a gente vai estar acompanhando também. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Eu agradeço. tchau, tchau. Tchau, tchau. E o TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente se despede saudando a 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos que começa na próxima sexta-feira em Santiago do Chile. Nós voltamos segunda-feira e ao longo da semana sempre às 15h para o meio-dia. Bom final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.